Bom dia pessoal, bom dia, estou aqui no melhor lugar na Bahia, em Panamirim, hoje é domingo E o povão chegou viu, tá parecendo carnaval isso aqui hoje, rapaz, ó como é que tá ali ó, olha só Olha só como é que tá, e agora é 11 horas, o pessoal costuma chegar na hora de ir de antes hein Isso aqui pessoal, para quem não conhece, opa, estou no balneário do rio Panamirim Balneário do rio Panamirim, aqui sol quente, muita água Se eu fosse você, eu viria pra cá, olha como é que tá ali ó, pessoal tudo ali, churrasqueira E aqui é a criançada, olha tá, barraquinha, agora em diante, acabou a política, o povo vem, o povo tava tudo invocado por política, agora acabou né, agora é hora de desinfeção Vamos curtir, vamos curtir aqui ó, passagem molhada, isso aqui fica cheio de água, é só querer, só fechar o bueiro aqui, é assim ó, movimento direto, movimento direto, olha O povo tá chegando, o povo tá chegando, isso aqui, duas horas da tarde, vai ferver Olha a UNA aí ó, Cidade do UNA é Paramirim pessoal, bora, Cidade do UNA Olha, 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 olamenta e olha, 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 Haha é cada música doida velho Tá bom demais, tá bom demais Vamos fazer alguns conteúdos aqui hoje Ontem o movimento aqui foi intenso Hoje de novo Ontem o feriado ali, a carninha, ó Eita, daqui é bom demais, pessoal Aqui é o gol Eu vou tomar um banho, não sou besta Vou cair nessa água aí agora, ó Olha lá como é que tá lá na piscina Lá pra cima tem tudo, vamos mostrar, vamos mostrar Isso aqui é só o primeiro vídeo de hoje Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais